Você pode beber, ingerir aleatoriamente chá verde, babosa, gengibre, entre outras plantas? É assim? Vem da natureza? É bom? Vai curar isso? Vai curar aquilo? É um milagre de Deus? Você acha que é assim mesmo? Fica aqui comigo que você vai se surpreender com a história do Confrei. Você conhece a história do Confrei? Que chegou a ser proibido pela Anvisa? Eu sou Herivel Tomoreira, 63 anos de idade, 42 anos de jornalismo, pesquisando, entrevistando, 25 anos como raizeiro, 3 anos e meio como constelador familiar. Eu tenho experiência, marca esse vídeo, manda para os seus amigos, vamos orientar bem as pessoas. Qual é a história do Confrei? O Confrei é a planta que tem mais densidade de princípio ativo por miligrama. Vamos supor que o gengibre tenha 50% de densidade de princípio ativo. O Confrei tem 90. O que significa isso? Você precisa de uma quantidade pequenininha de Confrei para ele fazer efeito anti-inflamatório em você. Uma quantidade muito grande vai te intoxicar, vai promover alergias, vai promover até choques anafiláticos. Por quê? Porque o seu corpo tem um ritmo de processamento. Ele precisa de 4 a 6 horas para processar uma quantidade equilibrada daquilo que você ingere. Então, quando você ingere algo além do equilíbrio, o seu corpo não dá conta, seu fígado expele na corrente sanguínea, aquilo não está processado e vai gerar erupções na pele, vai interferir com órgãos, o que é chamada alergia. O que aconteceu? Um grupo, com a recém-abertura das redes sociais, começou a falar igual agora. Gente, o Confrei cura o câncer, o Confrei é milagroso, o Confrei é isso. O pessoal começou a se automedicar, a tomar pedaços enormes de Confrei e colocar na boca, e foram para ir aos hospitais, e a Anvisa teve que proibir o uso do Confrei. Depois veio a babosa. Um grupo de padres franciscanos, no Paraná, plantou 5 alqueires de babosa. Depois foram para a televisão local dizer que a babosa curava o câncer, a babosa melhora os rins, tira você da máquina de hemodiálise. Só que a babosa é uma golda de difícil digestão. A quantidade ingerida tem que ser pequena por dia. O que aconteceu? Nova intoxicação em massa. Aí o que acontece? Entra a Anvisa de novo, proibindo o uso da babosa. O mesmo aconteceu com diversas outras plantas. O leite do avelócio, por exemplo. Ele é ardido pra caramba quando cai na pele. Aí quando cai no olho, ele limpa o olho, até de catarata, mas a quantidade tem que ser muito pequena, e o paciente tem que entender que ele vai ficar pelo menos 48 horas com as vistas turvas. Aí começou o pânico. Ah, o leite do avelócega, o leite do avelócega. A Anvisa também interferiu. Então o que está acontecendo aqui? Nessa do purismo primitivo, né? O primitivismo, o purismo, de ah, o que vem da natureza é tudo maravilhoso. Olha como Deus é. Pois bem, a carambola arrebenta com seus rins, se você comer muita carambola. O gengibre também arrebenta com seus rins, se você usar em altas dosagens diversas vezes ao dia. A babosa te intoxica, vai fazer erupções na pele, vai acabar com o seu cabelo, se você passar, vai acabar com a sua pele. O chá verde vai te levar a uma hipertensão, porque chá verde, café, gengibre, catuaba, marapuama, ginseng, são todos termogênicos. O que significa ser termogênico? Significa o seguinte, você tem um período ideal de 4 a 6 horas de digestão. Quando você toma o chá verde, ele eleva o processo digestório para 2 horas. Por isso você fica energizado. Só que se você tomar em grande quantidade, o chá verde vai provocar alteração do batimento cardíaco, hipertensão arterial. Eu tenho um amigo que tomava 6 xícaras de chá verde todos os dias. E eu avisei para ele, faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso. Eu avisei para ele, meu amigo, para com isso. O que aconteceu? Um belo dia foi parar no hospital, na cidade de Itabirito, com hipertensão. Bom, mas Elivelto, como é que se faz então? Chá verde, pequenas dosagens, e dia sim, dia não. Babosa, mesma coisa. Se você tirar a golda de uma babosa, você tem que diluir ela em pelo menos meio quilo de mel. E depois de diluído, você vai tomar uma colher ao dia. Olha, gengibre, um pedacinho. Então, por exemplo, você tomou hoje o chá verde, não toma o gengibre junto, os dois são termogênicos. Deixa o gengibre para amanhã. Estão oferecendo a vocês um detox para tomar todo dia, que mistura não sei o quê, cenoura, gengibre, não sei o quê, não sei o quê, chá verde em pó. Vai fazendo isso e depois vai chorar na cama, que é lugar quente. Porque vocês são responsáveis por isso. Vocês escutam o galo cantar, não sabem aonde, não procuram quem tem real experiência, quem já fez e se arregaçou, e aí fica escutando o milagre de Deus, porque as plantas são milagrosas. Por exemplo, olha, tem um senhor aí que fala assim, a planta tal espinheira, espinheira santa, ela cura a sua gastrite, só que a gastrite pode ser nervosa, ou seja, a causa da gastrite é um abalo no sistema nervoso, e a espinheira santa não é planta ligada ao sistema nervoso, não é planta ligada ao emocional. Então você vai um tempo curar a ferida da gastrite, porque ela é um anti-inflamatório. A hora que você parar, vai voltar, porque o problema é o nervoso. Entendeu? Gratidão por participar aqui comigo. Tem hora que eu sou assim mesmo, agitadaço, que é pra mexer com a cabeça de vocês. Um abraço.